Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Você ligado na Globo, vai acompanhar Flamengo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Matheus. Chega bem de ladrão ali. Felipe Luiz. Pedro. Prendeu belo o drible. Deu um toque de cabeça. O gol! Gol do Flamengo! Ele é grandão, mas nem precisou saltar. A verdade é que você abaixar um pouquinho. A verdade é que você abaixar um pouquinho. A verdade é que você abaixar um pouquinho. 1 a 0. O interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo. Se for assim, nesse ritmo, nesse pique. Gingo! Olhou pra área. Chega com perigo. Pra dentro da área. Everton Ribeiro jogou bola lá à frente. Outra bola lançada. Gerson. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Faz o cruzamento pra... Cabeça! Gol! Gol do Flamengo! Foi de cabeça pro fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Eu não canso de repetir, Caio, que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida tá equilibrada, tá disputada, um gol, um time dá uma desarmada, perde um pouco o foco, o outro se engrandece, faz o 2 a 0. Agora buscar vai ser uma luta. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços pro adversário. Sentiu mesmo o baque. Arrascaeta. Arrascaeta. Ficou de frente, pode bater. Arrascaeta. Pedro. Pedro. Se manda agora pelo lado esquerdo. E tem escanteio. E o juiz agora marca a falta. Toque de cabeça. Pra fora. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 2 a 0. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Everton Ribeiro. Gabriel. Mateuzinho. Everton Ribeiro. Toca a bola à frente. Gingô. Olhou pra área. Afasta o perigo. Perigo. Abri. Bem na esquerda. Ele dominou. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Opa. Pega a bola e vai pra cima. No jeitão dele. Ficou com a condição do chute. E aí? Vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. Felipe Luiz. Arrascaeta. Gerson. Bateu pro gol. Pega. Sensacionalmente o goleiro. Gabriel. 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 Cobra curtinho. Cruzamento pra área. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Mais uma bola pra frente. Gingô. Olhou pra área. Gingô bem. Foi pro fundo. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Faz o corte. Gabriel. Thiago Maia. Bola esticada. Fica com o arremesso lateral. Matheus. A ideia é boa. A execução também. Ele marca a falta. Mas o árbitro imediatamente deu o cartão amarelo. Pegar, pegou. É pra cartão amarelo? Salve o espínio lá. Kleber. É pra cartão amarelo porque faltou a precaução. Hoje, a punição tem que ser pro jogador que não tem o cuidado de não atingir o adversário. Gol! E um golasso! Vamos lá. Que golaço, hein? Que golaço. E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo. 1 a 0.